Oh, é um coitado mesmo. Além de cego, é mudo. E esse dinheiro aqui? Que tanto de dinheiro. Já que você é cego, você não vai precisar desse dinheiro, não. Fica aí também, gente. Ai... Nossa, que pena a situação desse moço. Esse dinheiro ia me ajudar tanto, deu umas contas pra poder pagar, mas não é certo eu pegar esse dinheiro. Queria muito poder ajudá-lo, mas como eu não posso, também não é certo eu levar. Bom dia, vocês também vieram pra entrevista? Ah, não. Claro que viemos. E você, veio pra quê? Eu vim pra entrevista. Com essa roupa aí, parece que você vem fazer entrevista pra ser faxineira. É, daquelas que gostam de ficar lavando banheiro ainda, que lava as paredes e tudo. E essa roupa aí, ó. Qual o problema da minha roupa? Foi a minha mãe que me deu. Vem pra entrevista de emprego com o presentinho da mamãe. Me deu um presentinho que, né, é roupa de ser faxineira, minha querida. Não pra uma entrevista de emprego nessa empresa aqui renomada. Olha, o que te faz pensar que você vai conseguir essa vaga. Porque com essa roupa aí, parece que você vai ser mais uma gerente daqui, né? Olha, eu já sei o que que essa menina tá precisando. Ela tá precisando de uma esmolinha pra ela comprar uma roupa decente. E talvez vai estar passando fonte da esmolinha pra ela. Toma aqui, ó, pra vocês. O que você precisa? E esse tanto de dinheiro aí você conseguiu na onde? Ê, dinheiro é mesmo? O que você tá achando? Na verdade, eu vou te contar. Eu tava vindo aqui pra empresa, né, aí tinha um cara lá fora. Ah, cego, mudo, deve ser até surdo, né? Tava com esse dinheiro lá, eu vou pegar e é pra mim. Ele é cego, ele não vai ver. Então eu peguei, né? Ele ia saber que tinha 200 reais lá. Não sabia, não? Olha, eu também vi esse cara aqui na frente da empresa. Eu vi que ele era cego, tinha dinheiro no chão, assim, sabe? Eu passei a mão, assim, no rosto dele pra ver se ele tava vendo alguma coisa. Eu peguei o dinheiro pra mim também. Ah, tá certo. Eu não acredito que vocês fizeram isso. Vocês não têm pena dele, não? Vocês têm condição de trabalhar e conseguir esse dinheiro? Ele não. Por que que vocês fizeram isso? O que que você tá intrometendo mesmo, viu? Já que você sabe que nós pegamos esse dinheiro, se você contar pra alguém, você vai ver. Então é melhor você ficar quietinha, senão você vai se arrepender do momento, viu? Você fica de boa e não fala nada, não. Acho que ela tá defendendo assim tanto é porque ela também tá precisando desse dinheiro, é por isso. Eu realmente precisava muito desse dinheiro, mas diferente de vocês, eu não roubei ele. Eu deixei lá porque eu tenho princípios e valores e eu sei que fazer isso é muito errado. Você não pegou porque você não quis. Eu peguei e agora o dinheiro é meu. Olha, fica quietinho aí que esse dinheiro agora é nosso. Pessoal, os três podem estar vindo aqui pra entrevista de emprego aqui na minha sala. Os três? Que estranho. Achei que era individual. Vou ter que fazer entrevista com essa menina aqui? Não acredito. Fica aí. Fica aí, pobre. Bom dia, chefe. Bom dia, chefe. Bom dia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Kevin, tá? Sejam muito bem-vindos aqui na minha empresa. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, eu quero saber um pouco mais sobre vocês. Me contem qual área vocês trabalhavam, a formação de vocês e o que vocês gostam de fazer. Eu quero conhecer um pouco mais sobre vocês, tá bom? Pode começar. Prazer, eu sou a Elaine Victoria. Trabalhava em uma empresa aqui na cidade como administradora porque eu sou formada em administração e contabilidade. Mas por alguns motivos eu tive que sair e por isso estou aqui hoje pra trazer o meu currículo e sou a pessoa mais qualificada para essa vaga de emprego. Então, por isso, você deveria me contratar porque eu vou agregar muito aqui nessa empresa. Muito bem, Elaine. Eu vou estar avaliando o seu currículo aqui. E você? Como se chama? Me conte mais sobre você. Então, chefe. Meu nome é Alisson. Sou formado em Direito. Já trabalho em uma empresa como gerente e tenho várias qualificações. E por isso, sou o cara certo para essa vaga. Muito bom, tá? Bela formação. E você, moça? Qual o seu nome? Me conte mais sobre você também. Bom, me chamo Kate. Eu sei que eu não tenho nenhuma formação igual a eles em Direito nem Administração. Também não tenho um currículo muito extenso. Eu tenho só um cursinho básico de informática. Mas se você puder me dar uma oportunidade, eu vou dar o meu melhor. Obrigado, Kate. Então, pessoal, com base nas informações que vocês me passaram e com base também no currículo que vocês me entregaram, a única pessoa capacitada e qualificada para trabalhar aqui na minha empresa uma pessoa em que eu posso confiar, essa pessoa é a Kate. Como assim ela vai ser contratada? Ela fez só um simples cursinho? Eu fiz administração, uma faculdade. Então, acho que você deve me explicar melhor isso, porque quer dizer que minha faculdade agora não vale nada, é? Olha, eu quero uma explicação agora. Eu fiz cinco anos de faculdade para essa mulherzinha chegar aqui com uma cursinho de informática e te tomar no lugar. Eu quero uma explicação agora, senão eu vou te processar. Pessoal, antes de tudo, se acalme, tá? É o seguinte, eu sei que faculdade é muito importante, vale muito, né, para ser contratada em uma empresa. Só que hoje mais cedo eu fiz um teste com vocês. E com esse teste eu queria saber quem seria a pessoa certa e qualificada para trabalhar na minha empresa. Agora mais cedo tinha um homem lá fora, aqui perto da empresa, usando óculos, uma touca, se passando de cego. Eu não sei se vocês estão lembrados, tá? Mas eu vou refrescar aqui a memória de vocês. E aí, vocês se lembram agora? Tudo que eu fiz foi um teste, tá? Pois eu queria contratar um de vocês. Só que, infelizmente, vocês dois foram muito ruim comigo. Roubaram meu dinheiro e nem sequer prestaram conta. Agora, a Kate foi diferente. Ela me ajudou. Mesmo precisando, ela fez questão de guardar o dinheiro ali para que não chegasse uma pessoa igual vocês e roubassem o dinheiro, né? Então, por esse motivo, vocês dois estão desqualificados. Podem se retirar da minha sala agora. Ah, eu não criei esse emprego mesmo? Pode ficar aí que eu também não preciso mais, não? Kate, eu queria te agradecer, tá bom? E te parabenizar pela sua atitude ali fora comigo e queria te falar que você está contratada aqui para trabalhar na minha empresa, tá bom? Eu te agradeço muito pela oportunidade e eu vou dar o meu melhor nessa empresa. Tá bom, conto com você.